Muito bem gente, 36 ônibus aqui no Ombro para o sistema Transcall, de 190, esse total de ônibus nós teremos o número deles totalmente entregues até início de julho. Aqui nós, desse nosso governo, nós estamos chegando em julho com 620 novos ônibus, com ar-condicionado, ônibus novinhos, com ar-condicionado, para poder melhorar o sistema de transporte público da região metropolitana. É uma boa, porque é ar-condicionado, o conforto também é maior e para nós é uma satisfação muito grande. E eu fico satisfeito. Investimento em nova frota, investimento em tecnologia, que nós estamos fazendo, melhoria para o usuário, o trabalho todo de segurança que a gente fez nesse tempo. Nós ampliamos o Transcall em Vitória, estamos melhorando o sistema de Vitória, mais segurança, mais conforto, mais rapidez. É isso que a gente está fazendo com o sistema Transcall, para a gente poder incentivar as pessoas a usarem o transporte público. Um abraço para vocês!